O evento tá bom demais Eu não consigo Eu só liguei pra dizer que enquanto eu tava no ponto de ônibus eu fiz um amigo Veio um bêbado perguntando se eu não queria conhecer o ojo da guarda dele Daí ele sentou no ponto de ônibus pra me fazer companhia E daí ele pegou meu mangá pra ler e ele perguntou se eu era bruxa Se eu tava fazendo bruxaria E assim eu fiz um amigo Ele disse, vai com Deus Eu falei, fique você também O evento tá bom demais O evento tá bom demais Gente, pra que usar esses potfits Vocês podem fazer playlist no YouTube Qual que é o problema de vocês? Machorra O evento tá bom demais Eu não consigo O evento tá bom demais Gente, eu tô sem chão Aconteceu um negócio Eu preciso compartilhar com alguém Eu tava na sala com a vó assistindo a nova novela Onde eu tô estrelando Eu sou a rainha do morro Eu sou a rainha do morro E gravei no Snapchat A melhor frase A frase era a seguinte Toma essa caipirinha aqui, queridinha Fica quietinha Mas o que aconteceu? A bosta do meu celular desligou E eu perdi o vídeo E eu perdi o vídeo antes de conseguir salvar ele Machorra Não, não, não O evento tá bom demais O evento tá bom demais Gente, pra que usar esses potfits Vocês podem fazer playlist no YouTube Qual que é o problema de vocês? Sou a rainha do morro? O evento tá bom demais Eu não consigo O evento tá bom demais Eu não consigo